Ah, nós lemos, ela leu pra mim, O Homem que Amava os Cachorros, do Padura. Nós adoramos ali na minha vida. Ai, eu adorei aquele livro. É o melhor livro que eu li na minha vida, eu compro depois. Eu não li, você que leu. Você ouviu um trechinho de uma conversa da escritora Ruth Rocha com a irmã dela, Hilda Machado Lorch. A gente foi até a casa da Ruth, em São Paulo, pra falar sobre as leituras que elas fazem juntas. Ruth e Hilda são irmãs. Foram colegas na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. São amigas e comadres. E há alguns anos, compartilham também as leituras. Por causa de um problema de visão da Ruth, a Hilda passou a ler pra ela. Eu sou a Flávia Santos, livreira e coordenadora da Mega Fauna. Hoje, quem está aqui comigo é o Flávio, que também trabalha com a gente como livreiro. Oi, pessoal. Eu sou o Flávio Augusto. Este é o Livros no Centro, o podcast da Livraria Mega Fauna. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. E, claro, a gente também vai te recomendar boas leituras. Vai que uma dessas recomendações não encontra o leitor inusitado e vira um caso pra gente contar aqui. Então, pra começar, a Rita Palmeira vai contar pra gente o encontro que ela teve com a Ruth Rocha. E vai contar a história da Ruth e da sua família com os livros. E aí, faz quanto tempo que a Hilda começou a ler? Eu acho aqui, pelo livro, que foi em 2017. Muitos anos, né? 2017, eu acho. Eu achei os primeiros. Só em 2017? Poxa, Hilda. E é mesmo, nós lemos a ilusão da alma do Janete. Lemos? Não me lembro. É, também não me lembro mais. 2015? Não, não foi, não. O Irmão Alemão, você lê sozinha. Talvez porque a pandemia foi em 2020. Então, talvez nós estivéssemos lendo 17, 18, 19. Ah, já foi? Já era bastante, três anos. Não adianta telefonar pra casa da escritora Ruth Rocha entre 4 e 5 da tarde, porque ninguém vai atender. Diariamente, nesse horário, ela tá em uma ligação muito mais importante do que qualquer outra. Com a irmã, Hilda, virando as páginas de um romance ou de um livro de sociologia. Na portaria do condomínio da Hilda, tá até avisado. Quem quiser falar com ela nesse horário, que vá até a casa e bata na porta. Eu faço assim, vou te contar como eu faço. Eu ponho a poltrona, ponho uma almofada grande assim no meu colo, ponho o livro aqui na almofada, porque eu tenho que segurar o telefone. Então, uma coisa eu seguro, na outra eu vou virando a página de óculos e vou lendo. Aí, quando eu pergunto pra ela, você, esse pedaço, você entendeu? Não entendi muito bem. Aí, eu leio outra vez. Ela volta, ela volta, ela volta, ela desconfia. E agora aconteceu uma coisa. Com a minha gripe, nós ficamos muito tempo sem ler. Nós já estávamos aqui no capítulo 10. Aí, eu falei pra Ruth, Ruth, nós estamos perdendo o fio. Vamos voltar pra trás. Recomeçamos no capítulo 7. Então, estamos relendo. Ainda não chegamos no capítulo 10. Está aqui ainda. Então, nós lemos Iarpaz, nós lemos os irmãos Karamazov, nós lemos Ana Karenina, nós lemos... Livros grandes, não é? Tudo grande. Escravidão, o primeiro Escravidão, lemos um, é, lemos... Nós lemos... Agora, agora é tudo você. Metrópole Aberamar, do Rui Castro. Nós lemos... Do Barack Obama, Terra Prometida. Da Isabel Allende, lemos Longa Pétala de Mar. Do Rui Castro, lemos A Noite do Meu Bem. Do Michel Roulebeck, lemos Submissão. Lembra aquele livro aí? Eu que achava. A Hilda é a irmã mais velha. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1929, e veio pra São Paulo ainda bebê. A Ruth já nasceu aqui, dois anos depois. Eu gosto de contar a minha idade, porque eu tenho 92 anos, mas eu só aparento 91. Foi guiada pela irmã, quando as duas ainda eram meninas, que a Ruth, uma das principais escritoras de literatura infantil e juvenil do país, começou a ler. A Hilda apresentou pra ela a Biblioteca Circulante, no bairro da República, em São Paulo, que hoje a gente conhece como Biblioteca Amaro de Andrade. Nós morávamos na vida de Rebouças. Nós pegávamos o ônibus e íamos lá no centro. Não tinha perigo, não tinha nada. Eu, com 15 anos, ela com 13, foi aí que ela ficou encantada com tantos livros. Naquele tempo, a gente procurava nas estantes e escolhia os livros. E eu, quando vi aquela quantidade de livros, falei, tenho que ler todos. Eu tenho que ler todos. Comecei a ler assim, seguidinho. Foi quando começou a conhecer seus atores preferidos, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Mas, pra ser franca, eu preciso contar que a paixão da Ruth pela literatura não veio só da biblioteca apresentada pela irmã. Veio também de um trabalho escolar sobre o livro A Cidade e as Serras, que, por acaso, ela não tinha lido. Fiz o trabalho e tirei a nota mais alta da classe. Eu tirei oito e eu não tinha lido. Aí fiquei morrendo de vergonha e fui ler. E me entusiasmei muito com essa de Queiroz. Aí li o essa de Queiroz inteiro e eu percebi o que era literatura. Sabe, que era um livro bom. Coutinho Rocha escreveu 215 livros. Em mais de 50 anos de carreira, ela venceu o Prêmio Jabuti oito vezes, se tornou membro da Academia Paulista de Letras e ajudou a formar gerações e gerações de leitores. Só por curiosidade, depois de ouvir esse episódio, deixe um comentário no nosso Instagram para contar se Marcelo Marmelo Martelo foi uma das primeiras leituras de que você se lembra. A história do menino perguntador que inventava palavras marcou a história do mercado editorial infanto-juvenil brasileiro. Passou pela estante de milhões de crianças e adultos no país inteiro. E não só o Marcelo, o personagem que queria que o nome do cachorro fosse Latildo e para quem o mundo faria mais sentido se o leite fosse chamado suco de vaca. Nesse meio século de escrita, a Ruth criou um mundo inteiro povoado por reis, camaleões, coelhos e borboletas para contar histórias e falar, com humor e graça, sobre temas que nem sempre eram direcionados a crianças. E para a Ruth, muito disso é resultado das obras que passaram pela vida dela. Numa das entrevistas que deu quando completou 90 anos, em 2021, ela disse que um escritor é feito da união dos livros que leu. Só que, faz uns anos, ela se viu tendo de reduzir o ritmo com que se aproxima do mundo virando páginas. Eu tenho glaucoma, eu tenho um olho cego e o outro enxerga, então eu leio, mas me cansa. Mas faz muitos anos já isso. Eu não leio muito. Eu leio um artigo, paro e descanso a vista. Ainda não muito chegada nos audiolivros, a Ruth se viu privada de uma parte importante da sua rotina, do seu trabalho, da sua vida. Então, pela segunda vez na vida, a Hilda guiou a irmã pela biblioteca. E gosto muito de ler para a Ruth, porque nós duas conversamos sobre... Primeiro nós escolhemos juntas os livros e depois nós gostamos dos mesmos assuntos, porque nós duas fizemos sociologia e política juntas, em classe, em anos diferentes, mas fizemos... Então, nós temos mais ou menos os mesmos interesses. As duas nós gostamos muito de ler e gostamos muito de acompanhar uma da outra, porque eu digo sempre que a Ruth sempre foi minha melhor amiga. Essa história começou por volta de 2015 e 2016. Aos sábados, a Ruth ia na casa da Hilda, almoçava, deitava no sofá e ficava ouvindo a leitura da irmã. Aí, eventualmente, elas tomavam um lanche e a Ruth voltava para casa. Era um programa de fim de semana das duas. No dia que a gente fez a entrevista, a Ruth trouxe para nos mostrar um caderninho amarelo em cuja capa há um passarinho segurando livros pelo bico. Lá, ela anota todos os livros que lê já faz alguns anos e também os livros que a irmã lê para ela. Juntas estão agora no 53º título. Inauguram a lista os livros O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, e Trópicos Utópicos, do Eduardo Janetti, que, aliás, elas leram juntas mais de uma vez. Bom, conta mais ou menos quantos livros nós lemos na pandemia. Mais de 20, né? Muito mais. Em 2020, durante o isolamento, o encontro presencial foi substituído pela ligação telefônica. Mas o tempo dedicado à leitura compartilhada só aumentou. Nós lemos todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado. Todo dia, às quatro horas, nós sentamos e lemos. E é muito bom para nós duas que eu quero... Eu sempre digo, mas você faz isso para a sua irmã. Olha, eu me divirto tanto quanto ela. Seriamente. Claro. Você pode entender, porque nós conversamos sobre as coisas. Então, às vezes, eu leio um parágrafo. Você entendeu esse parágrafo? Não, eu não entendi. Então, vamos ler outra vez. Mas que coisa esquisita? E aí que eu desconverto. Então, é um livro que fica vivo. E aí vocês comentam, ficam comentando assim. Meu Deus, olha o que aconteceu. Isso. É a leitura, assim. É. E aí ficam falando... Conversamos sobre o livro. É. E voltamos. Aí uma fala assim, que coisa incrível, você sabia isso? Aí a outra fala, não sabia, não. Não, não sabia. Agora, as irmãs estão lendo O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, de David Graeber e David Wengel. E ele é um livro que fala de antropologia. Porque a pergunta do livro é por que existem classes sociais? Por que existe diferença social? Então, ele vai examinando as sociedades mais antigas. para ver onde surgiu a diferença social. Mas o que é mais impressionante para nós duas é que eu me formei em 1954. Saí da faculdade, estava me especializando em economia, acabei parando, largando, fazendo outras coisas. E as coisas que aconteceram, as descobertas de antropologia depois que nós duas saímos. Então, em 1960, eu não estava mais na faculdade. Então, fizeram uma pesquisa assim, assim, assim. Então, eles vão mostrando que não tem essa horda que nós aprendemos, que a pessoa era coletor, e do coletor passava para a agricultura. Que não foi nada assim, que foi tudo misturado, e vão dando os exemplos e as pesquisas. Por que a agricultura não se desenvolveu mais cedo? Desde que a nossa espécie existe, houve apenas dois períodos com clima quente o suficiente para sustentar uma economia agrária durante o tempo necessário para que deixasse marcas nos registros arqueológicos. O primeiro foi o período interglacial e hemiano, por volta de 130 mil anos atrás. Então, as temperaturas globais se estabilizaram em níveis ligeiramente superiores aos atuais, permitindo a difusão das florestas gloriais ao norte, até o Alasca e a Finlândia. Hipopótamos se banhavam nos rios Tâmisa e Reno. Mas o impacto sobre as populações humanas foi limitado pelo âmbito geográfico restrito em que viviam. Continua ou para? Esse trechinho que a Hilda leu para a gente é de O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, do David Graeber e do David Wengel, em tradução do Claudio Marcondes e da Denise Botman. O livro saiu pela Companhia das Letras em 2022. A ideia da leitura compartilhada tomou forma por causa dessa nova condição da Ruth. Mas a contação de história já era um hábito antigo para as duas, ainda que, como você vai poder notar, a curadoria tenha mudado um pouco. Começou com uma história familiar, uma contação de histórias familiar, porque meu avô contava histórias maravilhosamente e minha mãe contava, minha mãe lia livros, lia Monteiro Lobato, lia absolutamente coisa. As duas lembraram que o avô gostava dos Irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen, contava fábulas e histórias das Mil e Uma Noites e oralmente adaptava as histórias à cultura popular brasileira. Pelos relatos das duas, fiquei com a sensação de que elas vêm de uma família de leitores, inteligentes, claro, mas muito bem-humorada, criativa e, sobretudo, falante. Para você ter uma ideia, nós éramos, nós duas e os outros três, dez anos depois, mesmo pai e mesma mãe. E nós nos reuníamos na mesa da sala de jantar e conversávamos muito. Sabe aquelas cenas de filme, com a casa cheia e todo mundo falando ao mesmo tempo? Nós somos conversadores todos. Sim. Nós somos... Meu pai já era. Meu pai era uma pessoa muito democrática. Logo, ele, moço, teve duas filhas, depois teve mais três, mas nós éramos duas meninas. Mas ele nos tratava como se fossem meninos. Quer dizer, como se fosse um sexo neutro. Não, por exemplo, intelectualmente, ele nos tratava... que menina com boneco, não sei o quê. Ele, quando teve a Segunda Guerra Mundial, em 1939, ela tinha... Eu tinha dez anos. Ela tinha oito. Ele comprou um mapa da guerra e marcou. Falou, vamos marcar os lugares. É aqui que eles estão, não sei o quê. Eles explicavam a guerra, como é que estava com ele. Ele estava com presença. Ouvir a Hilda e a Ruth contarem como o pai valorizava a inteligência das filhas ainda novas me fez pensar na obra da própria Ruth e em como ela considera a autonomia das crianças. Ruth Rocha escreve sobre os mais variados assuntos, muitos deles bastante duros, embora os livros tenham sempre uma perspectiva otimista. Ela já escreveu histórias sobre justiça, autoritarismo e democracia, sobre relações afetivas. Adaptou para as crianças o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também os clássicos Ilíada e Odisseia, do Homero. A estreia da Ruth Rocha na literatura, aliás, fala sobre preconceito e foi motivada por um questionamento da filha sobre desigualdade racial quando ela era criança. Mariana me perguntou por que preto é pobre. Eu falei, eu tenho que começar a falar disso com ela. E inventei uma história que era a Romeu e a Julieta, a borboleta. Eram duas borboletas, uma azul e uma amarela. E elas não podiam brigar juntas, ficaram de cor diferente. Romeu e a Julieta saiu pela primeira vez na revista Recreio, publicação que mais tarde foi dirigida por ela. E o primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, veio pouco tempo depois, em 1976. E a Mariana, filha da Ruth, cresceu. Escreveu o livro com a mãe, teve filho. Bom, meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos e minha profissão é ser neto da Ruth Rocha. Não é minha profissão, mas é minha coisa favorita. Uma das atribuições da profissão neto da Ruth Rocha é assumir o cargo de personagem das histórias da avó. Junto com o irmão mais velho, o Pedro inspira a série de oito livros Miguel e Pedrinho. que contava histórias pra minha mãe e tudo mais. E aí, depois de um tempo, ela, uma vez que a gente tava em casa, meus pais tinham saído e tava minha avó cuidando de mim e do meu irmão. E aí começou, ela contou uma história sobre o fato de que o irmãozinho mais novo atrapalhava o mais velho. Porque o mais velho tem uma brincadeira diferente, eu tinha três anos de diferença pro meu irmão mais velho. e aí contou essa história e virou história ilustrada pelo meu avô dos tatuzinhos. E eu tenho os tatuzinhos registrados na minha pele. Um desenho do meu irmão inspirado nos desenhos do meu avô dos tatus. E é esse o tanto que eu gosto de ser neto da Ruth Rocha. Fiz uma tatuagem. Hoje é o Pedro que encontra histórias pra avó. Durante a pandemia, ele aderiu à farra das leituras compartilhadas em família. E a atividade virou um programa semanal dos dois. Eu liguei pra minha avó porque eu li uma crônica aquela defenestrar do Veríssimo do Veríssimo Exatamente. Mas aí eu li pra ela defenestrar que é sobre o verbo defenestrar e sobre como é um verbo que caiu em desuso mas é muito gozado esse verbo. Eu imagino que ele é engraçado pra pessoas. É muito engraçado. E o texto é muito engraçado. Eu achei engraçado porque eu achei a cara da minha avó por causa do Marcelo que fica tanto pensando sobre as palavras e tudo mais. E a gente leu pro telefone só uma vez. E a gente acabou criando gosto, sabe? Aí eu li no telefone poucas coisas pra você aí a gente criou essa rotina. E ela e a rilda tinha. Exatamente. Na verdade, a ideia inicial era eu ler coisas que ela tinha pegado de revista e jornal e tudo mais que ela não tava conseguindo ler. Uns recortes e tudo mais. Então a gente leu umas quatro crônicas do Antônio Prata que ela tinha recortado da folha e aí a gente começou lendo esses recortes mas rapidamente um dos recortes era sobre um livro chamado Mordaça. E a gente viu que era sobre música, sobre censura e nesta casa a gente conversa muito sobre música e sobre política. e foi uma farra porque Mordaça são entrevistas com esses artistas que foram censurados durante a ditadura e eles falam das próprias músicas ou às vezes o autor fala de alguma música. O programa sobre isso é incrível como eles tapeavam. Sim, é, então tem como eles tapeavam a censura então tem uma das entrevistas é super interessante é o é assim o office boy de uma gravadora que jogava bola com os caras da censura e batia papo com eles e falava pô, deixa isso aí você disse que é bom legal deixa liberar então e aí liberavam liberavam então eles falavam que era um herói e a gente lia esse livro sobre censura e eu ouvi duas músicas censuradas. De novo não dá pra deixar de lembrar das curvas que a própria Ruth fez pra desviar da mira da censura suas críticas à ditadura. Um dos livros mais famosos dela é o Reizinho Mandão publicado durante o regime militar. No enredo o rei decide que não quer mais que as pessoas falem e depois de tanto tempo em silêncio o povo não lembra mais como falar. Inclusive puxando a brasa pra nossa sardinha aqui no ano passado lá na Mega Fauna a gente organizou a temporada contra a tirania que faz parte do nosso projeto de temporadas em que a livraria dedica sua programação a um tema específico. Já fizemos a temporada no inferno a temporada no futuro e no ano passado essa temporada contra a tirania. Convidamos um grupo de autores ligados ao Teatro Oficina pra fazerem uma leitura do livro da Ruth e o Reizinho Mandão e ficou muito legal. Dá pra ver um trechinho no nosso canal no YouTube ou no nosso site. vocês falaram de música que música que vocês gostam? A gente é MPB e bem dessa época que a gente conversa sobre né a gente vê Chico, Caetano, Gil Tom todo mundo a gente ouve de tudo mas a gente conversa caçamba cartola Nelson Galaquino Paulinho da Viola a gente ouve principalmente a gente conversa mais sobre música brasileira e é isso esse livro encaixou que nem uma luva exatamente por causa disso e esse foi o livro de estreia dessa parceria e já aconteceu de os três lerem juntos? Vocês três? Não Se tá nós três a gente fica batendo papo e a gente não lê nada a gente vai embora conversando Pedro acabou de ler pra avó 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques É um livro que eu mais gostei da minha vida eu já tinha lido mas eu gostei de ler com ele quando ela falou isso que leu eu falei eu também vou reler e o livro tá lá na minha cabeceira agora vou reler Mas como que foi isso de voltar ao livro? Porque você já tinha lido Foi fantástico eu não lembrava direito E você não tinha gostado tanto da primeira vez? Gostei eu gostei era um livro que eu gostava muito mas quando eu lia assim o tanto topei e lê a segunda vez eu queria que ele lêsse Mas tem uma coisa engraçada da leitura desse livro é que eu leio com minha avó agora eu tô lendo duas vezes por semana antes eu li uma só e eu falava que ler esse livro parecia ouvir fofoca de família porque você chegava na próxima semana abria o livro e falava o que que eles aprontaram dessa vez? Vamos ver como é que a cidade tá? O que que tá acontecendo? E a gente lia e era uma delícia porque a gente lia essas histórias e aí deixava uma semana pra fermentar aquilo dentro da gente cem anos de solidão é um clássico um clássico colombiano um clássico latino-americano e um clássico mundial a saga dos Buendia narrada em 450 páginas arrebanhou leitores em todos os continentes e ajudou a catapultar Garcia Marques ao panteão dos autores capazes de escrever um clássico que é também popular e fez dele um dos autores mais importantes do século passado Gabo, como era conhecido é desses poucos autores que promovem discussões quando alguém lança um meu Garcia Marques preferido é o amor nos tempos do cólera sempre haverá na sala alguém que dirá que bobagem o melhor livro dele é o outono do patriarca então alguém sentenciará o maior livro dele é 100 anos de solidão com 50 milhões de exemplares vendidos esse livro de 67 é tão célebre que até quem não o leu é capaz de conhecer de cor seu início muitos anos depois diante do pelotão de fuzilamento o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo uma última coisa sobre o Gabo que não poderia ficar de fora desse episódio corre por aí que seu gosto pelo fantástico vinha das histórias que eu via da sua avó isso a gente leu e já começou que coisa maravilhosa que coisa incrível e aí foi assim até o final e o final também é lindíssimo que eu não sei se deve contar o final de livro não tem problema mas que ele fala que a casa já está ficando no caos ele finalmente conseguiu ler os escritos do cigano que para na casa e aí ele fala porém antes de chegar ao verso final já havia compreendido que não sairia jamais daquele quarto pois estava previsto que a cidade da memória dos homens no instante em que Aureliano Babilônia acabasse de decifrar os pergaminhos e que tudo que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e para sempre porque as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda chance sobre a terra nossa a gente parou ficou os dois assim uau 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 o próximo título já está escolhido Cidades Invisíveis Ítalo Calvino que eu comecei a ler aí eu falei para ela os olhos dela brilharam e falaram que a gente vai ler falei tá bom então eu paro de ler e a gente vai ler junto você pode imaginar que fazendo podcast entrevistando esse tanto de leitor a gente acaba vivendo umas experiências inesperadas nos bastidores do Livros no Centro mesmo quando está tudo muito bem roteirizado de cada encontro surge alguma surpresa alguma perolinha e com a Ruth aconteceu justamente um momento muito curioso e bonito bom a gente estava lá encerrando a gravação e eu pedi para a Hilda e para o Pedro lerem trechos dos livros de que eles falaram na entrevista aqueles que você ouviu faz pouco tempo sabe o que eu ia pedir para a gente encerrar para se vocês pudessem ler cada um um paragrafinho do livro que estão lendo para a Ruth quer dizer estão lendo junto com a Ruth não sei se é fácil precisa ser do que está lendo agora não e adivinha quem decidiu em primeiro lugar puxar um livro da estante e conduzir essa breve simulação da leitura compartilhada o que para a gente foi um misto de surpresa e encantamento Miguel Torga dos bichos do livro dos bichos essa poesia eu acho que é a poesia que eu mais gosto como chama comunhão é isso? comunhão falo do sacramento do silêncio da muda eucaristia da vida quando no mundo não havia ainda palavras e ninguém profanava a terra que pisava falo da neve sem qualquer imagem a sujar-lhe a brancura e relembro a pureza do lobo a passeá-la sem a ver a procura da presa que há de comer falo do mar sem ninfas e sem camões nas estações do ano conhecidas apenas pela fúria do vento pelo cheiro das flores pelo gosto dos frutos e pelo sono das folhas fatigadas no alto travesseiro das ramadas falo de tudo que não tinha nome e tem nome e o nome desfigura e queixo-me de ti humana criatura que dizes madrugada de janela fechada e acreditas que o som da tua voz enclausurada traz o renovo de que necessitas então teve isso também e assim decidimos fechar o primeiro bloco da história sobre as pessoas que leem pra Ruth com a Ruth lendo pra todos vocês a gente volta já já pra falar sobre a história da Ruth Rocha e sobre leituras compartilhadas cara essa entrevista os personagens reunidos e foi super emocionante ver como esses laços de afeto que são muito claros observando os três se expressam também nesse ato que é muito generoso e amoroso que é ler pra alguém e é engraçado porque pensando a gente costuma ler pros mais novos tenho lembrança de ler O Gêne do Crime do João Carlos Marinho que é da Global acho que a Flávia depois me corrige se eu estiver errada pro meu irmão Caçula que é muito mais novo que eu eu tenho mil registros mais recentes de ler pras minhas sobrinhas ou pra outras crianças próximas mas isso sei lá isso de ler pra alguém mais velho é bem mais raro eu acho assim e eu fiquei especialmente tocada com a conversa com a Ruth acho que por duas razões a primeira que eu lembrei da minha avó que com 80 e poucos anos teve um problema de visão e ficou super mal porque não tinha mais autonomia de leitura eu lembro dela se queixar de não conseguir ler nem mesmo jornal e a segunda razão é que a Ruth e a Hilda as duas estão na faixa dos 90 anos gente e elas leem de tudo a Hilda disse uma coisa que me marcou que as duas tinham feito faculdade de sociologia mas que como seguiram outras enfim outras carreiras a vida tomou outros rumos elas deixaram de se atualizar depois disso e que agora estavam lendo o que tinha escapado a elas desde aquela época anos 50 se atualizando lendo autores como sei lá o David Graeber que pra quem não lembra foi uma referência no Occupy Wall Street ele era antropólogo morreu em 2020 e foi um baita de um teórico além de um cara super importante no ativismo político quando a gente foi lá elas estavam lendo um livro dele um livro dele com o David Wayne Grove o Despertar de Tudo uma nova história da humanidade que saiu pela companhia então isso assim é uma conexão com a vida que é muito especial né e ela se dá através dos livros e dos afetos acho que sei lá é raro e foi bonito testemunhar isso nessa família mas conta aí Flávia você lê pra alguém pra quem que você já leu nossa Rita você tava falando eu tava tentando lembrar se eu li pros meus sobrinhos assim acho que pros meninos não mas pra Gabi que é a mais velha eu sempre dou livro de presente assim eles ficam até ai tia de novo livro mas pra Gabi eu lembro de ler pra ela um ou outro livro mas eu também lembro dela lendo pra mim mesmo sem saber ler sabe que é o mais legal uma criança olha pra aquela figura e inventa uma história ali mas na cabeça dela ela tá lendo uma história pra mim ah que legal mas essa coisa de ler em voz alta eu e o Melvin na loja a gente pra encaixar na rotina a gente lê poemas um pro outro tal porque os poemas são mais curtos e da entre um cliente e outro a gente consegue ler eu lembro que esse ano a gente leu a entrevista da Stephanie Borges com a de Jair Milha Pereira de Almeida que saiu na Serrote e aí a gente leu cada um leu um trecho pro outro em voz alta assim foi bem legal porque ouvir aquele texto que é super forte é incrível assim ler em voz alta as coisas então acho que da Pizanique a gente leu dois livros que foi a desculpa Flávia esse da da Jair Milha é aquele que saiu agora em livro pela Todavia isso o que é ser uma escritora negra hoje de acordo comigo nessa edição da Todavia tem a entrevista da Stephanie com ela e foi isso que a gente leu quando saiu na Serrote antes que legal virou livro pela Todavia aí eu lembro da Pizanique a gente leu os dois livros que saíram pela Relicário que é o Extração da Pela da Loucura e o Inferno Musical é a gente deve ter lido alguns outros assim Marília Garcia Gandolf é algum poeta novo que a gente não conhece a gente lê assim tipo chegou esse livro novo aqui da Jabuticaba e a gente pega um poema ou outro e vai lendo assim eu lembro que vocês faziam isso na época da não sei se fizeram esse ano também com as colunas da Nina Rize mas com as colunas do Edmilson sobre poesia que ele pedia uns livros super assim de umas editoras pequenas espalhadas pelo Brasil e que vocês estavam lá de vez em quando vocês estavam na loja olhando esses livros de poema que chegavam e um pouco conhecendo esses poetas novos indicados pelo Edmilson também o Edmilson é uma grande fonte de novos poetas né então das colunas dele saíram vários poetas que a gente não conhecia e a gente acabou lendo lá juntos isso gente pra quem não sabe é porque na Megafauna a gente tem no site sempre quatro colunistas que escrevem sobre gêneros literários diversos e há dois anos tem enfim primeiro Edmilson e agora a Nina escrevendo sobre poesia então é disso que a gente está falando aqui só pra deixar claro pros ouvintes mas voltando a ler em voz alta uma experiência que eu tenho muito legal eu trabalhei um tempo na livraria simples antes de estar na Megafauna e lá se eu não me engano todas as quarta-feiras antes da loja abrir eles leiam um livro escolhido por um dos livreiros quando eu entrei lá eles estavam lendo o racismo estrutural do Silvio Almeida que saiu pela Jandaíra e a gente cada pessoa lia um capítulo ou um pouco mais se o fôlego aguentasse e a gente ia lendo mas sem comentar muito só se tivesse alguma palavra algum conceito um pouco mais complicado a gente parava aquela leitura mas a ideia era ler em voz alta e ouvir o outro e ouvir aquela frase do outro eu achava muito bacana ler em voz alta dá uma diferença eu leio às vezes pra algumas pessoas uns poemas meus mas é bem raro eu ler poemas meus esse negócio da Simples era uma coisa assim instituída pelos donos da Simples é isso? é uma coisa que a galera combinou e que ainda acontece lá na Simples ainda toda quarta-feira um livreiro escolhe um livro e eles vão lendo então normalmente um livro inteiro demora um mês porque é uma uma hora e meia de leitura só mas eu acho uma atividade bem legal eu gostei muito de fazer isso anteriormente a isso eu lembro de na escola a professora Mara leu livros infantis pra gente no primário assim tinha sala de leitura a gente ia até lá e ela lia eu lembro que eu li Marcelo Marmelo Martelo assim eu li não né ela leu e Bruxonilda e depois quando eu morei no CRUSP que é o conjunto residencial da USP a gente tentou ler O Inferno do Dante e aí cada um li uma parte em voz alta tal a gente fazia umas brincadeiras tipo baixar o som da TV colocar na novela e cada um fazer um personagem também que é um é um jeito de ler a imagem né que ótimo isso isso é muito bom eu recomendo façam isso é muito legal pega um filme que vocês gostam e cada um começa a fazer a fala assim é bem é bem interessante você falou do Marcelo Marmelo Martelo eu lembrei de uma história bem bonitinha que é quando eu voltei da entrevista com a Ruth Rocha eu tinha ganhado de presente uma edição nova do Marcelo Marmelo Martelo que eu disse pra Ruth que era um dos meus livros favoritos na infância e a minha sobrinha mais nova que vai fazer oito anos agora é uma super leitora tal e eu emprestei pra ela um dia ela veio aqui depois da entrevista com a Ruth e eu emprestei o livro pedi pra ela tomar cuidado que era autografado tal e aí meu irmão outro dia me contou que depois do banho dela ele tava penteando o cabelo dela ela abriu o livro e começou a ler alto a história pra ele então era a filha lendo pro pai e que meu irmão com aquela história o Braseiro o Latildo aquelas histórias todas que aquilo foi assim uma volta à infância por meio da voz da filha então que foi um negócio super forte bonito e isso veio por um livro da Ruth assim então você falou do Marcelo Marmelo Martelo e eu lembrei dessa história pensar que essa história perpassa várias gerações meus sobrinhos também leram na escola minha sobrinha leu mas a gente tá falando muito Flávio eu sei que você gosta muito de criança e eu queria muito saber se você lê pras suas crianças ou se alguém leu pra você quando você era criança quando eu era criança minha mãe tinha o costume de ler assim ela é acho que se eu sou livreira ela é uma das responsáveis ela sempre incentivou minha leitura mas como eu sou padrinho de três crianças eu leio mais pra do meio que ela mora mais pra cima da minha casa e tal e o engraçado que agora ela tá com sete anos e quando ela tava com seus quatro anos eu dei aquele segundo do Emicida foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas que saiu pela companhia das letrinhas ela tava bem nessa fase de dormir sozinha mas medo do escuro enfim eu ia lendo pra ela e conforme foi passando o tempo ela foi perdendo o medo do escuro hoje em dia ela tá com sete vai completar completa oito no final do ano e tem um outro que assim ela acabou virando uma fã de saci porque o padrinho aqui também é fã de saci foi o que saiu pela Mônica Stahel que tem um saci no meu quintal que saiu pela WMF e esse é engraçado que ela vê alguma coisa de saci ela já ô padrinho lembra daquele livro que eu te dei que você me deu e tal já bate aquele orgulho assim ó tô criando uma leitorinha não a gente tá criando pequenos devoradores de livros e tem uma coisa que você vai de alguma maneira mostrando pra ela as coisas que você gosta esse que você falou é um saci no meu quintal da Mônica Stahel da WMF o saci vai fazendo as estripulias dele e ela foi curtindo e ela perdeu o medo do escuro mas deve ter essa lembrança pra sempre de você lendo pra ela de como isso foi importante ah sim com certeza com certeza tanto que chega a época ou o Natal ou o aniversário dela até já sei o que o Flávio vai me dar ele vai me dar minhas sobrinhas falam isso também é os adolescentes todo dia no livro porque a gente fez isso na infância deles e cara e criança tem esse negócio de pedir pra contar a mesma história 500 vezes até gravar até saber de cor e aí a gente acaba aprendendo também fica com a história na cabeça agora tem isso de ler em voz alta em público que às vezes gera uns constrangimentos não sei se vocês tem história disso eu lembrei de uma história que a Irene conta já que esse também é um episódio sobre a voz a Irene nossa diretora é neta do Sérgio Buarque de Holanda e ela conta uma história de que ele reuniu os filhos pra ler As Mil e Uma Noites e que quando a coisa ficava muito picante as histórias iam ganhando um pouco mais de picância é porque As Mil e Uma Noites é um pouco é exatamente ele dizia pras meninas saírem da sala cara porque era um pouco isso vamos proteger as moças dessas indecências mas seriamente isso de ler pro outro tem uma dimensão que é bonita também que é essa necessidade de compartilhar histórias é uma coisa enfim ancestral mas eu tenho isso menos com livro ou então tenho mais pra ler com criança eu tenho isso com jornal mas é um péssimo hábito primeiro que você lê jornal ainda né Rita não eu leio jornal impresso e todo mundo com quem eu já partilhei a vida família amores tal se queixou em algum momento de eu ir lendo o jornal em voz alta eu falo assim escuta isso aí eu leio a matéria um pedaço da matéria e a pessoa nem tinha chegado ainda aquele caderno então isso sempre foi objeto de discussão mas eu melhorei gente outra coisa que apareceu na conversa com a Ruth são as releituras isso também é muito legal porque ela conta que livros que ela gostou numa época lá atrás quando saiu quando foi publicado no Brasil sei lá ela parou de gostar ou não vê mais tanta graça hoje em dia tô pensando aqui num livro do Vargas Lhosa que ela menciona que é o Pantaleão e as Visitadoras que ela leu com o Pedro neto dela e que quando ela releu com o Pedro ela não gostou achou que realmente enfim envelheceu então esse negócio revela um elo da Ruth com a vida mas também com um pouco com as questões contemporâneas com esse debate assim né o que incomodava ali no livro um pouco o modo de tratar as mulheres as prostitutas e sei lá na real tem um monte de livro que envelhece mal né ou a gente que envelhece muda de gosto não sei tem umas coisas que eu adorava uns 20 anos atrás e hoje eu não leio conta pra gente não não eu tô falando muito você agora Flávia eu tá primeiro eu vou falar coisas que eu releio com frequência por exemplo eu leio tirando os anos da pandemia eu leio 100 anos de solidão todo ano então sério é gente 100 anos da solidão aparece muito nesse episódio que incrível é porque é um sei lá um livro que eu li e foi um ponto de virada assim na vida eu li quando eu já tava no primeiro ano da graduação da letras e eu lembro que eu li andando na calçada lia tipo fazendo outras coisas eu lembro que eu deixei de fazer algumas coisas de matéria porque eu tinha que terminar o livro então quando eu li a primeira vez deu um start assim de de latino-americanismo de modo de escrita de e aí eu comecei a ler todo ano então eu acho que toda vez que eu releio o ano de solidão ele me encontra um leitor diferente eu sou o leitor diferente o livro continua igual porque ele não mudou mas eu tô diferente então eu a primeira vez que eu li meu personagem preferido era a Maranta Úrsula aí depois eu vou trocando os personagens preferidos e vou pegando outras outras questões dentro do livro assim tenho isso com o Manuel de Barros o Drummond é um é um cara que eu releio Murilo Mendes e com poesia tem uma questão diferente que é eu gostar muito de uns poemas na primeira vez que eu li por exemplo o Murilo Mendes aí depois quando eu releio eu gosto de outros e acho os outros mais fracos mas e tem essa coisa da vida né que eu fui me tornando uma leitora diferente e quando eu volto pro livro ele é o mesmo poema só que eu estou lendo com outros olhos então eu acho muito legal reler as coisas claro você ganha camadas né de experiência de leitor e de vida né e agora uma leitura que eu gosto né aquele Guilty Pressure que fala sei lá Dalton Trevisan eu leio Dalton antes de entrar na letras eu já li em casa porque tinha uns livros lá meio nas coisas da minha tia eu adoro o jeito que ele escreve contos mas hoje em dia ele é lido né e tem tem no texto bastante machismo então é uma eu não cheguei a reler sei lá tem uns cinco anos que eu não leio mas talvez depois desse episódio eu volte ao Dalton pra ver se eu se eu vou gostar ainda ou não ah que legal é não o Dalton tem isso né mas eu também adoro e você Flávio você relê o que que envelheceu pra você o que que envelheceu mal nossa é uma pergunta difícil porque eu fiquei um bom tempo lendo coisas de não ficção e quando eu ia pra ficção bom cara que eu acho que pô não é legal eu ler assim hoje em dia é o o velho safado né o Charles Bucol quando era muito novo eu lia assim eu mas depois começa a reler eu putz cara cai nesse barato né machismo sexismo enfim essas coisas que não prestam né assim e dentro da poesia também o Drummond quando eu vejo eu tô lendo e relendo ele até mesmo o 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 na 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 livraria e quando eu me pego eu tô lendo alguma coisa dela assim também e tem um algum escritor que você gosta até hoje mas que tem alguns livros que tem problemas não sei assim continua lendo cara mas você sabe que em alguns títulos talvez tem alguns problemas o o Jorge é amado mas no contexto assim né aquela coisa de contar a história do povo assim no geral né do principalmente né a ligação que ele tinha com candomblé e tal né com a Bahia às vezes eu acho que pô é um cara querendo contar uma história não pertencente assim né mas eu leio de boa assim numa boa você não acha que ficou datado então eu tinha entendido que você achava que era datado não não algumas coisas ficaram outras eu acho que não ficou datadas pra mim o compadre de algum é um livro que ele é atemporal ao meu ver assim é um livro muito atemporal não sei se ainda tá né pela companhia das letras ele a morte de quem casberra o d'água também eu acho atemporal esse livro esses livros né são atemporais assim bom com isso a gente encerra o segundo bloco a gente vai deixar a lista dos livros mencionados na descrição do episódio no nosso site e a gente segue pro quadro sabe aquele livro quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas então pra treinar aqui a habilidade da adivinhação a gente criou o quadro sabe aquele livro funciona assim você manda um áudio descrevendo a obra que tá procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast de improviso Flávia Flávia vocês estão prontos eu nasci pronta Flávia tá pronto sim tô pronto então vamos lá pode soltar o áudio Oi tudo bem por favor eu tô procurando um livro de uma escritora que eu não sei se ela é argentina ou francesa e ela tem uma escrita muito dura mas muito forte assim e eu fiquei muito impressionada com o primeiro livro dela que eu li e as capas são todas assim com com as fotos com um astral meio ano 70 e eles raspam os olhos sabe a tinta é raspada então você não vê os olhos das pessoas e eu sei que tem esse novo mas que é um menininho na capa você sabe me dizer qual é por favor é Morra Amor editor Instante eu não lembro a altura é quase é quase Morra Amor é uau é da mesma né porque são três livros sim é não lembro o nome do último nossa não consigo lembrar Flávio não sabe autora argentina não é da Harvix não né é Harvix Harvix Ariana Harvix agora e o livro pô agora vocês me pegaram eu só lembro do do Morra Amor e a editora agora eu sei a Harvix mas o nome do livro eu não consigo lembrar é ninguém ganhou então o livro é Precoce da Ariana Harvix saiu pelo instante com tradução da Francesca Angelilo e a capa porque agora a gente vai começar a dar o nome do designer que é o mais justo né afinal vocês descobrem sempre pela capa pela descrição da capa a capa da Fabiana Yoshikawa quem mandou esse áudio foi a Mônica de São Paulo olha difícil hein é raro vocês não adivinharem é que não lembrava o nome dos outros livros eu só via com o Morra Amor assim e eu tava com o Precoce na cabeça devia ter chutado é tá muito tímido Flávio é sua primeira vez igual o Passa Repassa aperta o botão e espera a torta na cara não precisa nem escutar até o fim precisa ver a Flávia é porque agora ela não sabia normalmente ela atropela ó o próximo áudio é de um ouvinte anônimo já chegou pra vocês o lançamento de uma eu não tô lembrando agora o nome da autora mas ela é uma autora de ficção que tá lançando um livro sobre escrita literária sobre oficina de escrita literária é pelo que eu vi assim a capa tem umas umas linhas paralelas azuis como se fosse uma linha de margem vermelha várias linhas várias direções aliás fala que era um ouvinte anônimo é uma autora muito assim já escreveu vários livros de ficção e não tô lembrando o nome do livro mas tem alguma coisa de escrita no título vocês sabem qual é ó a dica gente escrita movimento isso escrita em movimento sete princípios do fazer literário da Noemi Jaffe o livro acabou de sair pela companhia das letras e a capa é da Luciana Fachini excelente capa Luciana vamos melhorar isso aí Flávio agora tá na frente o próximo áudio é do Vinícius de São Paulo Oi tudo bem aqui é o Vinícius e eu tinha uma dúvida vocês poderiam me ajudar com uma pra achar um livro que tem eu lembro que tem uma capa com dois homens sem camisa e e com cabelo azul um fundo amarelo sabe nossa esse é um livro novo saiu mês passado pela companhia das letras foi é são é um romance LGBTQI+, mas agora o nome do livro não consigo lembrar inclusive é uma capa belíssima Oi também não consigo não eu lembro da capa perfeitamente mas o título Oi e uma palavrinha Oi não consigo lembrar porque isso é bem recente na livraria chegou há duas semanas só posso falar pode pode fala o livro é os profetas do Robert Jones Jr saiu pela companhia das letras com tradução da Viviane Souza Madeira e a capa é da Mariana Metigieri vocês hoje foram hoje foi fraco né eu lembrei tudo menos o nome do livro é e Flávio tá ali ó de mãos dadas com Gonzaga caramba Gonzaga não acertava uma também o pessoal tá na zona da degola né pra participar do quadro sabe aquele livro é só mandar o seu áudio para o whatsapp 11 9 10 15 02 29 conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui pra terminar essa edição uma boa recomendação de leitura com o quadro Devorados a gente traz pra cá a cada episódio um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda hoje quem vai sugerir uma leitura pra vocês é a Fernanda Diamante diretora da Megafauna eu tô devorando o novo livro do Bernardo Carvalho os substitutos que tá saindo agora pela Companhia das Letras eu nem terminei ele ainda então eu não não corro risco aqui de dar nenhum spoiler muito grave mas eu fiquei muito hipnotizada pelo livro muito rapidamente e tô até economizando pra terminar de ler e a história de um pai e um filho nos anos 60 perdidos na Amazônia um pai envolvido com o desmatamento da floresta num momento de ditadura militar e esse menino que é um menino sensível e que ao mesmo tempo tá lendo um livro de ficção científica sobre o fim do mundo então tem essa história paralela acontecendo que é essa leitura do menino e a relação entre ele e esse pai que tem uma personalidade altamente complexa e é é muito cinematográfico muito é tenso e ao mesmo tempo trata de muitas coisas muito muito atuais muito muito fortes pra gente de um ponto de vista bastante curioso pelo menos até aqui é acho que talvez eu possa já dizer que é o livro que eu mais gostei dele desde nove noites é isso o livros no centro fica por aqui lembrou de alguma história inusitada sobre livros que possa render um bom episódio você pode mandar sugestões pelo arroba livrariamegafauna no instagram ou por e-mail podcast arroba livrariamegafauna ponto com ponto br a gente queria agradecer a Ruth Rocha a Hilda Machado Lorque ao Pedro Rocha Cousane e a Mariana Rocha e agradecemos também a Simone Galeano e a Ana Lima Cecílio que foi quem nos contou essa história da Ruth o podcast livros no centro é realizado pela livraria megafauna e tem distribuição pelo UOL eu sou a Irene de Holanda diretora da megafauna e dirijo livros no centro junto com a Fernanda Diamante a criação e o roteiro são da Laura Capeluchinique que também é responsável pela produção executiva desse podcast a Rita Palmeira curadora da livraria cuida da pesquisa e da edição dos roteiros ela apresenta o livros no centro junto com a Flávia Santos livreira e coordenadora da loja o Flávio Augusto o Maurício Gonzaga e o Melvin Brito livreiros da megafauna se revezam na conversa do segundo bloco do podcast eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios a trilha sonora a trilha sonora original é do João Camareiro o desenho de som a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira e as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot quem faz a direção de locução é a Mica Lins e a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda a Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual e a ilustração é da Viridiane Scarpelli a Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação a Júlia Brick é assistente de produção o Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas a Bia Guimarães e a Sara Zubel deram consultoria para o projeto a transcrição de áudio é da Lúcia Miguez esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Tirano Som os livros que citamos estão na descrição do episódio e você pode encontrá-los na Megafauna e no site da livraria defenda o livro frequente livrarias independentes dessa forma você descobre boas leituras e ainda fortalece a bíblia e diversidade ficamos por aqui te esperamos no próximo episódio Tchau Tchau Tchau